Mandei fazer um alambrado bem ligeiro Pra um capotão distorcido em meu amigo E se prender tenho pressa companheiro Eu quero do sistema antigo Numa semana fica pronto Eu já le digo Ruki, ruki tá furado Suqui, suqui tá socado Jinguê, jinguê tá estirado Oiga, serviço bonito já tá pronto O patrãozinho do volo entrega o alambrado Ruki, ruki tá furado Suqui, suqui tá socado Jinguê, jinguê tá estirado Oiga, serviço bonito já tá pronto O patrãozinho do volo entrega o alambrado Vamos ter uma valorizada Um abraço ao nosso amigo Doné Teixeira Que é o autor dessa roda, gente Doze, eu quis e pau de nove numa quadra Quatro, trama de anjo e pincada a vão Arame, liso e tarpa de deatil As estrontas de um despeirão Numa semana fica pronto o alirão Ruki, ruki tá furado Suqui, suqui tá socado Jinguê, jinguê tá estirado Oiga, serviço bonito já tá pronto O patrãozinho do volo entrega o alambrado Ruki, ruki tá furado Suqui, suqui tá socado Jinguê, jinguê tá estirado Oiga, serviço bonito já tá pronto O patrãozinho do volo entrega o alambrado Vamos que a mão do velteiro ré Um palanque de sapata numa laje Se cruza o terreno brabo não faz mal Um pausito bem socado amacete Quando cruza o manancial Numa semana fica pronto o material Ruki, ruki tá furado Suqui, suqui tá socado Jinguê, jinguê tá estirado Oiga, serviço bonito já tá pronto O patrãozinho do volo entrega o alambrado Ruki, ruki tá furado Suqui, suqui tá socado Jinguê, jinguê tá estirado Oiga, serviço bonito já tá pronto O patrãozinho do volo entrega o alambrado E uma dança o acordeonê desse jeito, meu parceiro Quatro elementos assim O patrãozinho do volo entrega o alambrado O patrãozinho do volo entrega o alambrado Ruki, ruki tá ficando como alambrado Obrigado.